O que é isso? O que é isso? Onde é que tu estás? Estou aqui, estou aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, está dentro dos criatórios ao pé da janela. Desse lado, eu não consigo vê-lo até aqui. Injured. Injured assist. Preach. Boa, boa. Faltam a... O... Bem chegando. É isso, grave e mete clipe. Bem jogado. Lola. Já entrou. Diffuser embaixo. Diffuser está aqui embaixo. Entrou lá. Maverick, Maverick entrou lá. Maverick entrou lá. Ok, o último está aqui embaixo. Ok, então falta um Maverick. Buraco, buraco. C agora mete o corpo. Buraco e o Maverick, buraco e o Maverick. Onde? Capitão, 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 capitão. Ah, CCTV. Ah, CCTV. Ele está lá na CCTV. Maverick, CCTV. Deixar ele, deixa ele. O Cross está aí, ele. Tá, tá. Z, boa pressa. Boa Z. E a janela daqui tá aberta, do B. Pumba, pila ciste. Parar na cabeça, manuco, caralho. Ramos, guardas a norte. Ping, vou pingar. Ibana. Tá um a descer também pela lobby. Tá outro a descer pela lobby. Tá, tá a pingar Z. Ramos, Ramos, tá a pingar. Iban tá... Faltou, falta a Mar, falta a Mar. Difícil comigo. A mira tá com o outro. Pronto. A four found a bomb. You must defend it. Eu sei. Tá no site. Esse cara não sabe abrir a merdo. Opa, f*****. Que timing, caralho. Esse cara tá a jogar de caçadeira, por isso é que tá a matar toda a gente. Pô, se vai meter um nojo. O timing dela, meu. Ela tava no corredor palmo. Pô, fritos. Ela tá a sair pelo bunker. 10 segundos para ir. Ela tá a procurar o TZ. Pfff. Ela tá aqui no bunker. Ela tá no bunker. Tá a ir atrás do bunker e tudo. Ai, tu tá as boas exposto. Sei, mano. Faz o meu papilar. Faz o meu papilar. Vou papilar. Ah... Cross, deixa eu passar, deixa eu passar. Vai. Passe... 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 Passe aí. Ah, quem... Quem... Quem tá nas escadas? Eu vou passar a tua frente. É, tá aqui um mute. Ok, tá um atrás da bomba. Tá um na rotação. Tá um na rotação. Tá um na rotação. Eu vou passar pela lado esquerdo. Eu tenho rotação. Vou cagar a arma, peraí. Tá lá um na rotação. Sim. Eu vou. Eu vou. Ok, disse lá não tá ninguém. Tá... Não, não. Não tá ninguém na rotação neste momento. Eu sei que lá. Peraí, peraí, peraí. É o drone. É o drone. É o drone. Eu sei. Tá um no corredor. Tá aqui, tá aqui. No ping, no ping. Foda-se. E tá um na rotação. Tá um na rotação. Tá um na rotação. Tá um na rotação. Estou ocupado. Estão ocupado. Estão ocupados. Estão ocupados. Estão ocupados eles! Estão ocupados eles! Estão ocupados eles me les booth? É. Estão ocupados. Obrigado, Tuesday. Um parque cagar, seteiro. O que é que o pé da mala é esta? Janela dupla Não sei aonde Não brilho, estou aqui, não brilho Dupla, dupla, janela dupla Ai, é só agora que... Por isso é que eu avancei para picar E eu vi como tal da vida Sim, hum... E alguém veio do Arctic também Matei Eu acho que está no site ou no Arctic Há um que estava a fazer rappel na janela dos games Já para, calma, calma Escada branca Está lá Sofia Torre grande Torre grande, desculpa, Sofia Reloading Mas há isso Morreu Morreu, ok Está aí, está aí para mim, deixa para cá Para as brancas Já está a 5% ou 2% no máximo É o cheater Morreu Morreu Vai, panta, panta, isso Oh, Zé, foda-se Ah, Zé Isto tem Jäger Tem, tem, é o meu mesmo gajo Aqui está aberto, aqui está aberto Ah, foi o que disparei É, agora acho que foi o que disparei Certeza? Puxo Ah não Ah, uau, panna Então pera, vou dronar, vou dronar site Dronar site rapidamente, pera aí Tem zoom, tem zoom no Kids Crie Não é esse aí da câmara, não é esse aí da câmara Tá um Kidz Tá um aqui, tá aqui Chau aqui nas brancas, tá brancas, não tá branca Já pedi um brancas O que foi para o antigo está a picar a porta, boa, mas no dos maiores. Ok, tem. Ah, puxa um para baixo daquele. Pronto. Estava aqui, estava um das brancas. A ver se continua lá. C4 por baixo. C4 por baixo, bandido, mas já apontei. Se foda, está feito. Está posto. Cuidado as costas, JT. Eles também não fazem nada. Fica a picar, não, não, não. Fica a picar o que? A rotação. E a ática. Porta do ática. O bandido está aqui. Estão os dois aqui à frente. Mais tempo. Está deitado, está deitado, está deitado. Tentei me atar, não consegui. Estava outro no ática dispar para mim também. Ele puxou, o bandido puxou. Isso que batemos. Deserreta, bomba, 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 bomba. Boa. Morreu, 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 morreu. Está feito. Eles vão atacar costas, JT. Freezer, não? Talvez Big Tower. As escadas Big Tower, é. Difícil comigo. Estou ganhando. Capa. Tudo dela. Está no topo ou está na boa? Eu vou para aí, eu vou para aí. Vai para lá, vai para lá, vai para lá. Eu fico aqui na escada. Vocês fiquem ainda no sítio. Vou reforçar atrás para não haver surpreses atrás. Isso. Não, está aqui a mira, está aqui a mira aqui atrás. Tem uma mira aqui dentro. Alguém devia ficar a Freezer. Está um Freezer na Cross. Ah, ok. Está aí uma, está aí uma, está aí uma mira aí atrás. Fica nela. Não fico saber a câmeras. Não reforcei. Ah, está aqui dentro do armário diz aqui uma mira. Está aqui dentro do armário diz aqui uma mira. Está aqui. Ah, está bem. Está bem. Montanha estava a escada das Freezer e vazou. Montanha estava a escada das Freezer e vazou. Montanha estava a escada das Freezer e vazou para trás. Ele voltou para trás. Ele sabe que não tem hipote. Ele sabe que não tem hipote. Ei, o Ramos, a sério. No Freezer não dá para ver nada, meu. Eu vou tentar ir por trás das escadas do Freezer. Eu vou tentar ver aquilo tudo que é o que te interessa. Está ali? Ah, é. Ah, é. Ah, é. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai para lá, vai para lá, vai para lá. Hum, hum. Oi. Reduzam a comunicação. É on-arm. Está onde? Meti nas torres. O pai da torre e... É montanha, é montanha, é montanha. Está aqui. É montanha. É montanha. É a nossa frente. Montanha na nossa frente. Está outra atrás, está outra atrás, está outra atrás. Não, não, não. Outras escadas do Freezer. Não, não, não. Outras escadas do Lobby. Não, não, não. Não, não, não. Mantenha montanha. Não, não. Não vem, não vem, não vem. Montanha? Mantenha montanha, sim. Ok. Era só montanha? Só mantém montanha ainda. Espera. Ele tinha uma vez, mas eu vou atrás. Foi isso que tem que o dar. Está o Waste no Freezer. Há a está. Oh它的етров. Uma Green knows no Freezer, sim. Ou da Lobby não sei. Não vá, não vá. �tery do Freezer. Oh 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 oh. Uma quarter das escasas do Bunker. Take over 69% do Bunkered. Ok, está a 20%. A都有. Por que é isso? Nós somos aqui. Itấy gastos do Bunkered. O Syndrome. Ele não quis... Viste essa dica, Ramos? Está aqui? Está aqui. Está aqui no 4. Fica a meio. Não diga o que é que tem que sair meio, pato. Os caras menos terço. No número 4 tem zoom. No número 4 e para o lado do... O legenda está no ping 5 atrás de uma coisa. Vou passar, vou passar. O legenda está aqui. O que? O que? O legenda está aqui na janela. Passou, passou, passou. Cuidado. Cuidado no... Como é que eu não te vi antes? Ah, caralho! Vai ter o caído. Boa. Aqui pode abrir, daqui. Ok, estou a dronar. Pô caralho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vá, não. Segue, chegue, chegue, chegue. Posso fazer fios? Manda, manda, manda esse fio, manda essa merda toda pro caralho. Vou droppar. Anda, anda pra trás de mim ou... Eu acho que é o Tachers. Tachers, peraí, 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 eu vou pra aí, eu vou pra aí contigo. Tá uma, tá uma rotação ali aberta no catinho, ando lá direto, só pra saber. Ah, tem que estar lá, tem que estar lá, tem que estar lá pra lá. Deixa as câmeras... Vamos ou não? Brass tá clear. Sim, tá clear. Vocês estão no armory, né? Por cima, temos drone? Temos, temos... Cozinha, cozinha. Cozinha, cozinha. Cozinha, cozinha não. Pica! Tô a vê-lo. Tá aqui. É teu, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu, capitan. O que é isso? O que é isso? Tá, é teu. Não viste? Tem um garagem e um a vermelhas. E aí, caralho. Onde é que estas explosões vêm todas? Estava na janela do janela, só pra saber? O que é que estava na escritura? 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 Não aqui. No ping 4. Boa, boa, boa. O ping 4 era um. Tá aí outro, não é? Tá a fazer rapel, mais um aí, no ping 4. Já mudaste posição, certo? O que é que está aí? Tá aí. Tá aí ainda. O ping 4, está lá a Ibana. Estão no trilhado. Ibana entrou no CCTV e tem um... Tem um novo cigarro. Tem dois comigo. Deixa a janela. Não, não. São duas em uma nova C de nova varanda. Tá, tá, tá. Ah, mataste aquela lá pra lá. Ah, pode. Foda-se. Já tens um, tens um em mim em cima. Blue, blue, certo? Ah, isto é... Eu matei um rádio. Mataste o rádio? Olha lá o meu que o... Olha aí! O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Eu, eu, eu matei lá o fundo o ping 1. Não sei se está aqui a outra. Olha lá o outro. Cabeira morreu. Vou entrar pela rua. Está lá outro. Está lá outro. Rádio. Eu acho que já assistiu de lá. Eu tenho drone para as verdes. Ele está lá. Apanha o teu drone. Apanha o drone. Apanha o teu drone. Abre isso, Anubis. Zé, faz a tua magia. Vou puxar o gajo do armário. Fora. Ok. É a Clash. Onde eu morri? As escadas. Passa um ali para aí. Para a esquerda. Clash. Estão as escadas e a Clash. Estão as escadas amarelas e a Clash. As escadas de sub. As escadas de sub já não está lá. Tuve o drone. Não está lá, Relâmpago. Não está lá. Não está lá. A Clash está ali. A Clash está à entrada do... Ah... Ai... Frio. A Clash está a puxar aqui. Não consegues. Estou a ver se ela vem... Ela sabe que estás aí, Zé. Não, não. Boa, boa. Fanta Clash. Fanta Clash. Eu vou fuzar Clash. Não antes. Não antes. Ela vem-me matar. Não vai nada. Não vai nada. Está cá no amarelo. No escubo. No escubo. No escubo? Joga para o planto. Joga para o planto. Olha, olha. Está aqui. Já vi. Planta, planta. Tenta plantar. Estou a plantar atrás de ti, Taza. Planta, planta. Ela vai tirar o shield, Zé. Zé, ela deve ir tirar o shield. Ah, está plantada. Agora é só aguentar a pressão. Boa, Zé. Anda, Zé. Uau, um deles vazou. Não. Atrás de ti tem um drone. Está usando... Entrou... Entrou o radio. Entrou o radio. Ping 3. Esmael. Sai da câmera. Não. Destruiu uma câmera agora. Está lá um perto de ti. Fusga-se. Obrigado que é francês. Mas mesmo assim eu não consegui. É o Sledge. O Sledge está por cima. Ah, eu não vi o drone, man. Cabrão da merda, pá. Esses aqui eram as câmeras. Difusor passeiado. Venha um. Tem júri. A bomba foi localizada pela opção. Então só faltam um. Difícil até a passarela. Falta um dois. Não, falta um. Está o Sledge. Está um lá em cima. Está um lá em cima tem injury. Injured. Está um verde. Ou amarelo. Não. Não. Escadas principais. Cuidado aí Relâmpago. O gajo deve estar aqui nessa zona. Está, está. Acho que vem pelas escadas principais. Morreu lá agora. Mataste quem? Sledge. Matou Sledge. Poxa. Apanhei eles no C4 e não morreu não sei como. Acho que falta a gridlock. No ping 3. Magnet active. Está a minis 3L. É onde está lá o Ramos. Eu acho que ela está a passarela. Não é que ela consegue entrar. E os meus vi as câmeras? Estou, estou, estou. Estou, estou, estou. Estou, estou. Estou, estou, estou. Não, não, não. Estou, estou, estou. 15 segundos. Boa Ramos. LoL. O muito rápido. Está a fazer. Outra vez 2kg. Fosga-se. E, Gordon. Não, Gordon. Onde? E, eu só matei um. Eu tenho a reinheciar o jogo. A sério, aquela pistola é tão boa. Eu tenho a reinheciar o jogo. Ficou-te até pingos. Não, 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 não. Não, não, não. Está na cama, está ao pé do A. Está ao pé do A? Sim. Está mesmo que está ao lado esquerdo. Está ao outro de lá. Está a Eschelá no mesmo sítio. Já matou. Ou não? Não. Falta um... Zé espera espera, é algo continua lá. Calma, calma. Devagar, devagar. E o A está a plantar. Não, não está não, não está não. Ah, está, está, está. Está lá para fora. Sim, está lá para fora. Essa é a minha filha que funciona aqui. O que é? Não, não, não está não, não está não. Ah, está, está, está. Deve estar a fazer a rapel. Não está não. Não. Zé, tem de ir rápido. Tem de saltar Zé. Grande! Tem de... Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Tem tempo, 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 tem. Não, não, não. Estão no small tower. Despararam? Não vi. Ah, estão no small tower? Estão cá fora. Mas também tem alguém ao pé em mim. Tem, tem. Tem um... Interrogação, interrogação, interrogação. Pode ir, pode ir, pode ir. Não, não. Oitá! Ah, está... Ah, está... Ah... Big Tower. Márcia de alto. A Kali... Ah, filha! A Kali está tão açouro. A Kali está mesmo à vossa frente. Ah, hum, hum... Não sei como aquela merda se chama, pá... Ah, no small tower. Na cena da small tower. Até ah. Ok. Ah, Ramos. A Cali está bem ao pé de ti. Está no palco. Está nas escadas verdes. Escadas verdes? Sim, agora para as escadas para lá embaixo. Para as escadas, para as escadas. É, estou a falar coisa. Está a enfrentar. Vai te puxar. Morreu agora quando mandei uma neide. Estou puxando, estou puxando. Não tem? Segura ombro. Eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. Eu tenho feridos, senhor. O Isma está lá então. Eu vou deixar guardar. Eu vou abrir aqui a rotação. Ramos, tens feridos? Tenho, tenho. Eu vou abrir a rotação aqui. Vou oferecer. Tem que aproveitar a mira deles. Não. Voltava a beta. Não estava a beta. WTF? Fus o que? Não devias ter aberto, não devias ter aberto. Mas pronto, pronto, olha. Não deu bem. Tiras-me para o contato para mim? Eu também. Então, mas... Estou bem aqui. Estou bem aqui?